E aí galera, beleza? Aqui é o RTV. Estamos hoje, galera, num mapa de Five Nights at Freddy's. Mas não se preocupem, não é terror. Por quê? Porque antes de eu começar a gravar, eu esperei os animatronos saírem numa viagem. Então não tem nenhum animatrono aqui, galera. Tá tranquilo. Não tem monstro nenhum. E até posso mostrar um mapa pra vocês aqui, ó. Pera aí. Aqui tem... No começo da câmera já, já tem um negócio aqui, já. Vamos ver o que é isso aqui. Eu não sei o que é isso, mas tem aqui. Tem um baú. Olha, tem uns mapas aqui e tal do mapa. Tem escrito aqui um R e um P. Não sei o que significa. Help. Meu Deus. Tá bom, tem um mapa aqui da mansão. Da mansão não, não. Da pizzaria. Vamos sair aqui, galera. Olha. Aqui é um lugar tranquilo. Depois que eu usar as animatronas foram embora, a gente pode brincar aqui. Oh, tem umas coisas aqui no baú. Vou até pegar esse armador aqui. E a espada aqui vai que eu preciso, né? Nunca sabe quando pode aparecer animatrono. E, ó, tem uma espada aqui melhor. Vou usar essa espada aqui, galera. Ou, tem uma maçã. Pronto. Vou usar esse aqui. Aqui, pelo menos, eu fico seguro. Olha aqui, galera. Aqui tem um negócio do Fox. A caverna do pirata. É só puxar a alavanca. Ah, peraí. Um baú! Meu Deus! Tá cheio do... Caraca, uma espada encantada do Fox, galera. Olha isso aqui. Peguei. Peguei. Vou tirar a espada aqui pra ele pensar que não sumiu nenhuma. E tem uma ação dourada ainda. Peguei aqui também. Tem um diamante. Esmeralda e ouro. Vou botar pão aqui. Não, vou botar um mapa aqui. Pronto, galera. Agora a gente pegou. O que você tá mexendo aí? Que anão é esse? Me respeita. Quem é você? Um case Foxy? Não! Só o Foxy. Só o Foxy. O que aconteceu com você? O quê? Você não era pra estar aqui. Você não era pra estar viajando, não? Não. O que você tá mexendo aqui dentro? Nada, não. Você pegou o que é aqui dentro? Não peguei nada, não. Qual é o seu nome? Meu nome é... Robertinho. Você tá interessado, seu pirata. Você me vende uns bagulho da hora. Eu vou vender uns bagulho da hora. Vai me vender o quê, seu pirata? Uma máscara. Uma máscara. Oh, meu Deus. Você é um... Oh! Tô bonita agora, hein? Tô bonita. Tá enchilando. Mas você não quer matar, não, né? É uma coisa boa se fazer. Não, não. Não pensa nisso, não. Não, não. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar nisso. Deixa eu pensar nisso. Não, não pensa não. Para, para. Toma uma maçã dourada aqui, ó. Ah! Pensei muito alto. Desculpa. Nossa, você pensa bem, hein? Vou até construir aqui, sabe? Não, não, não. Então, a gente pegou uma maçã. Uma maçã bonita, tá vendo? Pode ficar forte comendo maçã. Não como humanos, não. Não faz bem, não, pra saúde. Como maçã. Não, o negócio é comer humanos mesmo. O que você tá falando? Não, não. Maçã. Maçã é saudável. Tem que... Caraca. O que? Você veio de onde? O que? Dali. Meu Deus! O que foi? Ó. É bom a gente nos afastar. O problema não é você. Eu sou eu. Eu sou o problema. Ô, amigão. O que é? Amigão, desculpa ele incomodar, tá, amigão? Eu acho que eu vou embora. Não, 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 não. Não, não. Você, você, você... Senta aqui. Eu posso trazer algo pra comer? Senta aí. Tá bom. Tô aqui sentado. Aqui não. Você tá aqui, tá? Tá bom. Eu vou pegar alguma coisa pra você comer. Fica aí, tá? Obrigado, Beto. Vai lá pegar. Caraca, eles fazem comida aqui. São garçons, galera. Não são só animatronse que eu tô dançando. Eles... Que merda é essa? O que que tá acontecendo? Opa, quebrou mesmo, hein? E aí? E aí, amigão, beleza? E aí, você ficou legal aí? Você ficou da hora? Sim, cadê a comida aí? Tá aí. O que é isso? Você pegou um rato pra eu comer? Ô! Como não? Como rato? Ah, quero rato não. Vou comer não. Se você não comer, você vai se arrepender. Você vai fazer o quê? Eu não sei. Mas eu vou descobrir. Não vai fazer nada. Você é um animatronic novo ainda. Você não tem morado nenhum aqui. Olha, meu Deus, essa sala aqui. De quem são essas cabeças? De as pessoas que eu matei. Ah, isso era... Rapaz. Lembrando agora, eu deixei a roupa no varal. Que roupa no varal? Na minha casa, pô. Eu tenho que ir lá buscar, sabe? Deve estar chovendo. Ah, não. Aquela... É uma de madeira? Uma de terra? É uma de terra? É uma de terra? Não, não, não. É uma de terra? Eu acho que é uma de terra. É uma de tijolo? É uma de terra. Não, não, não. É uma de terra. Não, não. Olha, tem muito vídeo da hora aqui pra roubar os animatros. É, então. Fica aí, rapidão. Por quê? Tô pegando um negócio aqui emprestado. Ah! Tinha uma coisa engasgada. Ué, o que é isso? Tava uma engasgada. O quê? Ué! Ô, o senhor... O senhor Fox. Oi. Desculpa incomodar com a... Desculpa incomodar com a coisa aí, tá? Eu vou pra cá. Senhor Fox. Perdão. Não. Não era minha intenção aí pegar nada emprestado não, tá? Eu vou devolver, tá? Não, não, não. Não era a sua intenção. Eu só vou... Calma aí, calma aí. Calma aí. Você tá ouvindo esse barulho? O quê? Você tá... Pera, pera. Que barulho? Você tá ouvindo esse barulho? Você tá ouvindo? Não. Certeza. Certeza. Que barulho? Tô ouvindo o barulho, ele vem dali. Dali? Dali. Dali onde? Dali, dali, dali. Lá reto. Eu vou sair daqui, Jotinha. Fica aí, à vontade. Pera aí, fica aí. Tchau. Meu Deus, é um case aqui. Tchau, Jotinha. Tchau, Jotinha. Boa sorte aí. Aqui onde? Meu Deus. Ô. Eu vou lhe ajudar, vá, vá, vá. Obrigado. Eu vou lhe ajudar também, meu case. Obrigado, obrigado. Ô. Pera aí, bebê. Galera. Ó. 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 Ô, que isso? Tem como você me ajudar aqui, meu? Ô. Eles tão parados. Ó, eles tão parados, mô. Eu não sei... Eu não... 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 Achei a solução. Agora eu vou embora. Olha, pai.